Como foi com você, né? Porque provavelmente você tocou na igreja primeiro, depois você começou a profissionalizar e não? Não, foi o contrário. Depois você foi na igreja? Porque como eu comecei em 80 a estudar, na igreja eu comecei em 86. Então você já chegou na igreja sem ir profissional? Já cheguei tocando. Ninguém questionou, ninguém falou nada. Ao contrário. Foi uma batalha terrível. Por questão do ensinamento. Música profissional não podia tocar na orquestra. E eu fui um dos primeiros. E aqui em Campinas foram dois casas na época. Resolveu o meu, resolveu o outro também. Então tive um problema sério aqui, foi levado para o ministério. Em primeiro momento, autorizaram... Eles queriam que você parasse de tocar na igreja. É, mas no primeiro momento até autorizaram. E como foi que eles se chamaram lá e falaram, ô, o Sol, você não vai poder mais tocar aqui? Não, na verdade é o seguinte, para eu me especializar. Até naquela época, encarregado de orquestra junto com o cooperador, decidiam se o músico tinha condições ou não de tocar na igreja. Até a oficialização. Começaram a te segurar? Não, até a oficialização. O meu cooperador como encarregado decidiram. Eu fui para o culto de jovens. Ok. Ah, está pronto para o culto de adulto. Fui para o culto oficial. Aí agora chegou a hora da oficialização. Aí me deram a carta. Eu levei, o ancião não deixou. No seu caso não pode. Você é músico profissional, vou levar o seu caso para o ministério. Aí foi para a reunião. Naquela época liberaram. Só que tem umas coincidências que me prejudicaram nisso aí. O dia do meu exame foi marcado para o dia 25 de julho de 87. Meu irmão casava no dia 17, que era uma semana antes. Não, 18. O ensaio, a reunião, a oficialização foi marcada para o dia 18. Meu irmão casava no dia 17. Eu estava em Campo de Jordão fazendo o festival. Que é julho. 17? Dava certinho. É uma semana antes do encerramento do festival. Só que eu cheguei aqui para o casamento de meu irmão e fiquei sabendo que eles tinham mudado para a semana seguinte. Que era a semana do encerramento. Aí eu não tinha como voltar. Então eu não pude fazer o exame. Aí fui dali. Fui direto para a aeronáutica. Eu tinha que fazer o serviço militar. Fui para a aeronáutica. Foi onde eu escolhi. E de lá eu fui para Tatuí. E não voltei mais. Eu só voltei em 92 para casar. E aí meu sogro falou. Flória, se você vai casar agora, seria bom que você socializasse. Porque você tem liberdade. Onde você for, você pode levar o seu instrumento e tal. Falei, então me dá uma carta. Ele me deu. Já estava pronto desde aquele ano que eu tinha. Aí levei. O mesmo ancião bloqueou de novo. Não deixou fazer. Falei, não, seu caso não foi resolvido. Vamos para a reunião. Aí foi para a reunião. Graças a Deus foi o meu irmão de São Paulo que atendeu. Esqueci o nome dele agora. E aí durante a reunião ficou aquela coisa de você ler uma de... Não, 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 não. Pode, não pode. Ninguém investigou a decisão nenhuma.